Olha aqui O que vem em mim Não me jogue mal Quero ser legal Ei, ei, ei Eu sei que você pensa Que eu sou meio suspeito Se acha que eu tô medo Você não tem direito Tente ir mais fundo Eu sei que é capaz Vai perceber que eu sou um bom rapaz Senhor Lobo Daiane, você é que surpresa Sabe, se eu não te conhecesse Eu ia pensar que você tá me evitando Me evitando você? Mas por que eu faria isso? Sei lá Mas eu devo dizer que eu tô Um pouquinho decepcionada Eu pensei que você fosse me convidar pra dançar Entendi Pelo vício, largou o trajes cordeiro É, já era hora de me sentir à vontade na minha própria pele Acho que eu tô gostando do seu novel Bom, então somos dois Todos juntos vamos festejar Sente esse ritmo Vai te rir Vai te rir Vai te rir Quando um dia a gente se reparar Pode ter certeza que vai te voltar Podem abrir os guarda-chuvas Porque tá sovendo dinheiro Tudo por causa de Eu nem acredito que eu vou dizer isso Porque eu sou uma louva Então somos dois Eu disse, eu não acredito que eu vou dizer isso Eu disse E então, como é que é não ter ninguém com medo de você, só pra variar? Eu me sinto tão bem, de verdade, Daiane. Daiane. Isso pertence a você.